O suspeito chega e disfarça quando pega um cesto do lado de fora da loja. Ele olha para os lados antes de entrar. Já no interior ainda pega outros objetos. A comerciante nota o homem. A mulher estava sozinha, já que o único funcionário havia pedido para sair há uma semana. Depois de dar voz de assalto, ela teria reagido. No local nós constatamos aqui que realmente trata-se de um latrocínio. Com as imagens e o auxílio da polícia militar que já estava aqui no local, nós já conseguimos a identificação do autor. A vítima foi atingida com uma faca enquanto tentava se defender, porque tinha sinais que indicavam luta corporal. Foram múltiplos golpes com arma branca, em algumas regiões no braço, no tórax. Vamos esperar o resultado do laudo emitido pelo médico legista para ter informações mais detalhadas em relação aos ferimentos que a vítima teve. Valdécio Araújo Ferreira tinha 73 anos e tinha a loja na Avenida dos Alpes da Vila União há 12 anos. Ela nunca tinha sido assaltada antes e o marido ainda não acredita que ela tenha reagido. Uma situação dessa, esse elemento dessa, drogado, alguma coisa que aconteceu, pegou ela de surpresa. Pegou ela de surpresa, porque ela não é assim de... A reação dela é de agir. De agir porque ela sabe muito bem, que sempre eu explico para ela a situação de bandido. Comerciantes da região contam que o local era calmo. E há cerca de seis anos, ninguém tinha notícias de crimes dessa forma ali no setor. Nos três anos para cá, nós não tivemos violência e os emergentes não tinham vantagem nenhuma aqui. Sem crime total, muito tranquilo, policiamento muito bem feito aqui na região também. Estava bem tranquilo, não existia problema para a gente de assalto, de problema com... Como aconteceu aqui com a dona Valdeci. A dona da loja morava em Santo Antônio de Goiás, mas todos os dias vinha para Goiânia trabalhar. A dona Valdeci morava a 32 quilômetros aproximados daqui. Todo dia ela ia e voltava, mais de 60 quilômetros que ela gastava em ir de volta. 73 anos cansada nesse aspecto disso, mas muito motivada, uma pessoa muito boa. E infelizmente uma barbárie dessa aconteceu com ela. A loja está à venda. Tem até um corretor para achar para vender essa loja, para acabar com isso. Mas felizmente aconteceu esse fato. A delegada diz que o suspeito já tinha várias passagens pela polícia. O roubo, três passagens por furto, uma passagem pelo crime de estelionato e um cárcere privado. Infelizmente uma pessoa dessa está solta aí, é um grave risco para toda a sociedade, para a população. A polícia militar montou um cerco para encontrar o criminoso. Segundo a polícia, Diego da Silva Oliveira tinha mais de 20 passagens. Ele foi localizado horas depois, já na região central de Goiânia, e estaria armado. Ele teria resistido à abordagem e os policiais entraram em confronto com o criminoso que morreu no local.